A CIDADE NO BRASIL Vamos ao palco! Dispensam-se os formalismos. A iluminação e o som foram adaptados para que a carga sensorial seja menor. Chego a trote pela estrada de arco-íris, puso o chapéu, tiro a espada e o capote. Ao meu lado a balançar dorme o curcel. Fecho a porta, abro o baú para dar o mote. Sou princesa pequenina deste mar. Guardo as estrelas trazidas pela maré. Sou bailarina de tuto e maiô. Rudo pio salto na ponta do pé. Sou a fada de floresta com farinha de condão. Sou princesa de encantar sem largar a tua mão. No castelo encantado está o mundo que é só o meu. Aconchego-me em abraços neste mundo. Sou a fada de floresta com farinha de condão. Sou princesa de encantar sem largar a tua mão. Na lua só, na cima, eu adoro-me só a canção. Amanhã visco a armadura para vencer mais um dragão. Adeus!